No centro do gramado, Luiz Adriano conversava com o Ener Valência e os dois tiveram ali um desentendimento, que obviamente nós não estávamos ali na beira do gramado e não conseguimos entender o que aconteceu. Eu já estou em contato com as pessoas do vestiário para descobrir exatamente qual foi a conversa. Mas o fato é que o Luiz Adriano pediu algo, o Ener Valência virou as costas e saiu. Quando o Magrão, o gerente executivo do Inter, vai falar com ele, vai conversar, e os dois pareciam ali estar amistosamente, o Magrão vai conduzindo o Ener Valência. Só que o Ener Valência não gosta de algo, volta, se vira, vai ao encontro do Magrão e dá um empurrão no gerente executivo do Internacional, gerente de futebol. O cara que é para ser o algodão entre os cristais, é para ser justamente o elo entre os dirigentes e os jogadores. E alguma coisa fez o Valência surtar, ficar brabo e empurrar o Magrão. Ora, não tem como achar que isso não é notícia.